No mar, boa viagem linda A gente vai escondar e a galera sai do chão, sai do chão, sai do chão Recife é festa, recifolia Você faz parte da minha alegria Recife é festa, recifolia Você faz muita e me contagia Recife é festa, recifolia Essa coisa tá aqui me contagia Recife é festa, recifolia A galera, tira o pé do chão Vai, vai